O delegado plantonista desse final de semana, na 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil, Saúl Laurentino, conversou com a equipe de reportagem a respeito de um balanço dos trabalhos realizados aqui na sede da Polícia Civil em Bacabal. Em especial sobre dois casos, dois crimes que aconteceram no município de Bacabal. Um aqui próximo mesmo da delegacia, no bar e restaurante da Tia Preta, onde, segundo as informações, dois seguranças teriam se envolvido em uma confusão com um cliente desse local, que acabou sendo agredido e levado ao hospital de Bacabal, onde acabou vindo a falecer na calçada, após ter recusado o atendimento médico. O outro caso seria sobre um crime de homicídio registrado no bairro Alto Bandeirantes, onde a vítima, um jovem identificado pelo nome de Geils, acabou sendo vítima de uma perforação de arma branca. Os detalhes dessa coletiva de imprensa você acompanha a partir de agora na tela da sua TV Cidade, filiada Record TV, aqui em Bacabal. Hoje semana, aparentemente, tranquilo, apesar de dois homicídios, mas foi tranquilo aqui na nossa delegacia regional. Um homicídio ocorreu em frente a um bar, onde o autor foi preso em flagrante delito. As testemunhas foram ouvidas, confirmaram a questão desse homicídio. O próprio autor confessou que matou por causa de divergências com a vítima. E aí a gente já vai concluir o inquérito, já foi pedido a prisão preventiva, a justiça concedeu e ele está preso na penitenciária de Bacabal. A outra situação foi de um indivíduo preso em Vitorino Freire, enquanto fazia a prova do Enem. Estava com o mandado de prisão em aberto, por causa do crime de estupro de vulnerável, e ele foi preso no local da prova. Inclusive, já foi encaminhado para a penitenciária. Temos também o caso da tia Preta, um indivíduo aqui que foi agredido lá nesse bar, e foi encaminhado para o hospital, e lá no hospital foi medicado, e logo depois foi encontrado morto na calçada do hospital. A Polícia Civil está investigando a causa mortes, inclusive já requisitamos o exame cadavérico, para a gente ter certeza do que foi que aconteceu, se ele teve algum mal súbito, ou se ele morreu em decorrência das lesões provocadas pelos seguranças no bar da tia Preta. Doutor, só para esse caso ainda. Teve alguma confirmação que ele foi agredido realmente nesse local dessa casa de evento? Já tem informação que são essas pessoas? Segundo informações também que ele estava também em uma confusão lá com uma mulher. Essa mulher já foi identificada? As informações que a gente tem é que seguranças do local o agrediram. Parece que ele estava bastante embriagado, e aí os seguranças interviram para acalmá-lo, e teve essas agressões por parte do segurança. E ele foi levado por um mototaxista até o hospital aqui de Bacabal, onde foi medicado, e logo depois ele não quis ficar internado, ele foi encontrado morto na calçada do hospital. Os supostos agressores foram identificados? Sim, já foram identificados. A gente vai fazer algumas diligências para a gente poder saber qual foi o motivo real da morte desse indivíduo. Se foi homicídio ou então se foi uma fatalidade, se ele veio a óbito por causa de algum mal súbito que tenha sofrido por ter ingerido bastante bebida alcoólica. Doutor, numa situação como essa, muita gente especula. Inclusive muitos estão dizendo, olha, ele foi espancado até a morte. Mas a polícia civil, sem laudo, sem um exame cadavérico que possa trazer tamanho à situação, ela tem como dizer a causa morte? Olha, como eu orientei a família, o importante era ter encaminhado esse corpo para São Luís, lá para o IML, para a perícia oficial dar uma posição certa em relação a isso. Porém, a família não tinha condições financeiras para poder levar esse corpo até São Luís. E aí foi necessário a gente fazer aqui, contar com o apoio dos médicos aqui do hospital, para a gente fazer essa perícia. E, num primeiro momento, em conversas com o médico, o médico disse, me relatou, dizendo que provavelmente as lesões que ele sofreu lá no bar não tenha sido a causa da morte. Mas a gente vai investigar com a maior tranquilidade para a gente dar um posicionamento para a sociedade. Quantas pessoas participaram nessas lesões? Olha, segundo informações, são dois seguranças que o agrediram. E a gente já identificou essas pessoas, nas próximas horas serão ouvidas aqui na delegacia. E se ficar comprovado a participação deles nessa morte, a gente com certeza vai representar pela prisão de ambos. Delegado, teve também uma prisão lá na cidade de Lago Verde em respeito a um homicídio que teria acontecido naquela cidade. Justamente, era um indivíduo que estava foragido, para o estado do Mato Grosso e retornou agora para Lago Verde. E a Polícia Militar, de maneira diligente, deu cumprimento a esse mandado de prisão em desfavor desse indivíduo que é acusado de um homicídio lá na região. E se inscreve no canal,